Venceu o mal E aqui nasceu Cordeiro de Deus O Filho de Deus Em pura graça Ele cresceu E como homem Aqui viveu Sempre escravo Da dor, da aflição Mas seu poder Foi o amor Deus é Manuel Príncipe da paz Luz para as nações Cristo Eternamente rei Estrela da manhã Santo Santo de Israel Jesus 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 Venceu o mal Venceu o mal E aqui nasceu Cordeiro de Deus Filho de Deus Filho de Deus Em pura graça Ele cresceu E como homem Aqui viveu Eu Sendo escravo A dor, da aflição Mas seu poder Mas seu poder Foi o amor Deus Emmanuel Príncipe da paz Luz para as nações Luz para as nações Cristo Cristo Ouve eternamente rei Deus Eternamente rei Rei, estrela da manhã, sã, 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 sã. Sã, sã, sã.